SAM I AM Então se você gostou do primeiro episódio Você está aqui para ver a continuação Não é mesmo? Então vamos lá Aproveita e deixa aquele like Se inscreva no canal se você não é inscrito E me acabou de falar que hoje Vai ter um ataque zumbi Não quero ver esse ataque zumbi Eu tendo Poucos recursos Certo? Eu não sei Ele quer expandir a base Expand base 2 barra 6 Tem que fazer 5 planks Então Já viu Eu preciso pegar o máximo O máximo de madeira Para quando subir não ficar descendo de volta Por causa de madeira Já chega de ficar descendo e subindo Queremos o serviço bem feito Quantas madeiras tem? 145 pouca madeira Comparado com os gastos Desse jogo é insano Lembrando galera que eu tenho Um canal de dicas do youtube Um canal de dicas de inteligência artificial Se você quer aprender a fazer as miniaturas Igual as minhas Eu explico tudo no canal de inteligência artificial E eu explico também muita coisa Sobre youtube No meu canal de dicas do youtube Vai que você está afim de aprender alguma coisa Para de ser preguiçoso Aprender alguma coisa Vai que você tem talento Para criar um canal E ficar Tenha vida com o youtube Fala Por que não? Por que não? Eu gringo Cheguei lá Lá da Argélia Até o meu canal Estou vivendo disso Faz mais de 10 anos Por que você brasileiro Que fala o idioma Tu não consegue? E aí? Te convenceu ou não? It's time to build a bed You'll need a place to rest And heal up Ah Ah Tem que construir uma cama Aqui fora, né Safado Eu vi a cama Ah Preciso de 10 e 15 fabric 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 Onde tu consegue fabricar? Olha aqui Tecido Onde que eu consigo tecido, mano? Calma aí Eu tenho que guardar Umas coisas no baú Tipo essa Tipo tocha que eu não usei Stilling Esse aqui Cara Como que eu consigo fabric, velho? Eu não sei Ainda Tem como dividir? Select Aê Store Perfeito Deixa ele aí Vou ver Como que eu faço Fabric É Aqui a gente não consegue fazer nada Galera Fabric Como a matéria Found in loot Foram basic zumbis Ah Não dá pra fazer Então Ele vai ter que matar uns zumbis Ela tem que procurar os zumbis Então Com licença Cadê os zumbis? Zumbis Preciso da minha cama agora Vocês vão ter que ver comigo Parte 2 Parte 2 Hein, galera Talvez tenha mais um vídeo mais tarde Deixa comigo Eu tenho que garantir Que eles vão atacar amanhã Tá Eu tenho que matar Aê Onde já foi? Vai fora Zumbi Beleza Me deu fabric Cadê Ó Lá 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 Isso Sobe Aí dadão É bom usar o escudo Hein, galera Morre logo Vai Espada me ajuda pra caramba Pega Ei Vem, vem, vem Caraca Triple 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 Kill Combo Combo Breaker Combo Breaker é quando me atacaram, né Galera Cadê vocês, zumbis? Sarafralhos Ele tá falando pra matar eles Pra gente não Sofrer um ataque Mervoso À noite Ó Tem muitos minérios Aqui, galera E aí, zumbi Tô chegando ali, ó Da cidade Tô vendo eles ali, ó Correndo igual doidos E aí, zumbi Ó lá Toma Toma Tá me acertando Mesmo com o escudo, velho Acho que não tô acertando o escudo na hora certa Tropa Tropa isso aqui Como que tropa? É Drop, 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 drop Esse aqui é meu machado? Não, é outro Vou trocar o machado porque meu machado tá morrendo E comer isso aqui, né? Já recuperei tudo O que que é esse aqui? Cogumelo Cadê os zumbais? Mais zumbais? Tem mais por aí? Atividade zumbúzica Tá alta, hein? É tipo Aquele dos zumbis lá Qual o nome, galera? Ah, meu Deus Eu jogava com o David Jones Ah, zumbi Planet vs. Zombies, cara O cara veio com o capacete Defesa dele Planet vs. Zombies Tá legalzinho Tá legalzinho I'm ready You're ready? I'm ready, you're ready, you're ready I'm ready, you're ready Quem jogou Left 4 Dead sabe do que eu tô falando, galera You're ready? I'm ready, I'm ready, you're ready You're ready, I'm ready Left 4 Dead Saudade de um jogo legal assim, cara Nunca mais terá o mesmo Ou fizeram aquele Left 4 Blood, sei lá, uma coisa assim Que era da mesma equipe que fez Left 4 Dead Da mesma equipe que fez aquele Evolve Evolve, né? Do... E depois tiraram do ar Esses praguentos, véi Evolve Testou E... E não conseguiram pegar O Evolve testou até que foi legal, né, galera? Aquele lá era bom, véi Construir paredes Meu irmão, tu quer que eu construa a minha base aqui, é? Ou será que é aqui? Acabou Acabou Presidido mais Pintas É isso Bid Standing Torch Tá, Standing Torch, Standing Torch Standing Torch Ah... Ah... Bom, parece que nós temos tudo que precisamos para construir a primeira linha de defesa Então, por que não se concentrar em construir uma morta? Morteiro? 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 E veja O blueprinte para o short-range morta do Reward Chest Cadê? Cadê o Reward Chest? Cadê? 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 Cadê o baú? Então... Me deu um blueprinte aqui, galera Beleza Bid Short-range morta Precisa de... 20... Fio 30 Planks Meu Deus, cara Agora que tu me fala que eu preciso disso 30 Planks temos Precisamos de fio agora Fio e UV aqui Aqui Dois Três Quatro Cinco Nossa, cinco Vou ter que fazer mais Até como Aí, craft cinco Faltam cinco Aí, ele mostra aqui Eu burro não tava vendo Dez, quatro Irmão Por que tu não desce Trabalhar também Ô, seu Safado 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 Tu é um safado Por que tu não desce Trabalhar também Tacou tudo ali, velho Tá bom assim? Safado Tá, o morteiro Botar onde? Será que eu vou botar ele, galera Aqui Eu não sei onde que eu coloco ele, velho Ele não me falou Onde coloca Vou botar aqui, velho Build Morteiro Cadê a defesa Fica quieto aí Aí Fique preso aqui, mano Não sei onde que coloca Esse morteiro Podia ter falado Desde o começo Que tá Cara, ele não trabalha, galera Cês viram? Olha, vira escravo Desse cara Doidão, velho Ah, onde? E aí Que que eu posso fazer, velho Uma horda de zumbis Ó, vou tentar descer Só pra ver, galera Se for muito difícil E complicado Eu vou ter que subir de novo Coloquei um Onde, velho? Aonde, cara? Que tão subindo Ih, tão subindo mesmo Meu Deus do céu Ei Não é permitido Bater no nosso Bagulho Aqui Sai Ah, tu quebrou minha mesa Fragento Puxa o arco Puxa o arco Shut up Shut up Ainda é a oelha Onde que tão? Vê se mostram um cocô Certo Cadê? Vamos subir de trás De novo Perdi uma mesa Sua causa Aí O farador Passa mal Pra guento Nujento Do caramba Cadê eles? Quando eu largar Aí Opa Sai 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 Com o coração, galera Por que que não tá puxando o escudo? Ué, essa horda não solta nada, não? Esquisito, hein? Tá, agora tem que reparar Terminou aí, choradeira aí O Seu cocô Eu perdi minha mesa, né? Cadê? Fala mais aí, filho Não, isso aqui tem costura, galera Essa aqui, ó Precisa de 15 cordas e... Meu Deus Do céu E as madeiras que tá aqui lá no motor E aí, podemos sair com a máquina? O que que é agora, véi? Não entendi por que que... Prepare Prepare for adventure Find blueprint Pickaxe Ah, eu tenho que ir lá procurar pickaxe? BP? Olha que safado, hein? Olha aí, mano Eita, chegaram mais Ei! Se perderam, hein? Acho que a gente sempre tem bastante bombês, cara Pelo menos esses aqui dropam alguma coisa O outro foi lá? Embaixo da máquina? Ele vai subir? Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ele tá subindo mesmo, safado Deixa eu impedir ele Cadê? Ele já subiu? Vai Ele tava subindo E ali que é pra achar pickaxe? Então, vamos lá, galera Galera, fica por aqui O teste daquele que eu falei pra vocês, né? Testezinho de vídeos mais curtos Só pra ver o que que rola no YouTube Testezinho durante uma semana, galera Semanazinha Semanazinha Mas eu tô postando dois vídeos por dia pra vocês Talvez três Certo? Muito obrigado pela presença Tamo junto Até o próximo episódio Eu queria abraço E seja feliz Testezinho de novo